Campo 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 Cenário 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 Programa 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 Apreciar 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 Alto 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 Febre 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 Também 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 Seu 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Sem 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 Campo 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 Cenário 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 Grama Grama Desила Apreciar 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 Também. Seu. Seu. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sem. Sem. Grau. 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 Tiro. 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 Rosa. 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 Segue. 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 Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. História. 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 Chate. 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 chat contagem 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 privado 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 problema 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 grau grau tiro tiro rosa rosa segue dor de cabeça dor de cabeça história história chato chat contagem contagem privado 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 problema problema muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno coçar coçar arranhão coçar arranhão coçar coçar arranhão limite dimite 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 quarto 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 caverna 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 confiar em Confiar em Apesar 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 Amendoim 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 Bravo 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 Juntos 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 Muito pequeno Muito pequeno Cussar Arranhão Cussar Arranhão Dimit Dimit Quarto 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 Caverna 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 Confiar em Confiar em Confiar em Apesar 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 Amendoim 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 já já senhor 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 Senhores, tonte, 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 ordem, 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 dor de estômago, aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, círculo, 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 salgado, 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 varres, 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 fio, 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 já, já, senhor, senhores, senhores, tonte, tonte, ordem, ordem, dor de estômago, aviso prévio, aviso prévio, círculo, círculo, salgado, 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 varres, varres, fio, fio, quadra, 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 oitavo, 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 makina, 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 Teatro 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 Estupido 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 Março 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 Dormir 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 Ciência 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 Diligente 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 Quadra Quadra Oitavo Doce Doce Máquina Máquina Teatro Teatro Estúpido Estúpido Março Março Dormir Dormir Ciência Ciência Diligente Diligente Lobo 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 Segundo 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 Interessante 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Útil 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 Ensinar 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 Continuar 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 Globo 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 Perdoar 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 Dinheiro Dinheiro Lobo Lobo Segundo Segundo Interessante Interessante Pedir desculpas Pedir desculpas Útil Útil Ensinar Ensinar Continuar Continuar Globo Globo Perdoar Perdoar Dinheiro Dinheiro Juntes 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 Taxi 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 Nava 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 LA Sen Dona ODES LADES 籃 LADES LADES MILADES PAR 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 País 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 Fornecem 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 Registro 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 Rico 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 Acima 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 Junte-se 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 Taxi Taxi Nava Nada Nada Me des Me des Par Par País 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 Fornecem 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 Registro 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 Rico 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 Acima 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 Abraço 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 Espalhar Atrás 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 Crida 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 Cansado 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 Milagre 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 Visão 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 Restejar 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 Mulher Mulher Durante 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 Abraço 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 Espalhar 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 Atrás Atrás Belize Morales Mesmo Cansado Cansado Milagre Milagre Visão Visão Restejar Restejar Melhor Melhor Durante Durante Reparar 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 Capaz 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 Perdão 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 Gosto 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 Precisar 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 Frase 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 Exposição 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 Perfeito Dor de dente Dor de dente Caminhava Reparar Capaz Perdão Perdão Gosto Gosto Precisar Precisar Frase Frase Exposição Exposição Perfeito Perfeito Dor de dente Dor de dente Caminhava Caminhava Salve 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 Permitir 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 Salve 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 Deve Deve Poderia 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 Acreditam 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 Erro 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 Cola 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 Causa 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 Estante 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 Salve Salve Permitir Permitir Chão Chão Deve Deve Poderia Poderia Acreditam Acreditam Erro Erro Cola Cola Causa 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 Stand Stand Gastar 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 Vida 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 Hábito 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 IC 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 Lagoa 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 Colhaita 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 Maneira 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 Paz 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 Azidar 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 Cola 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 Gastar 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 Vida 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 Hábito 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 IC IC Lagoa 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 Colhaita 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 Maneira 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 Paz 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 Azidar 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 Cola 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 Leva Leva Lera Leva 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 Jornal 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 Meção 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 Quadrinho 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 Tímido 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 Vários 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 Negrau 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 Muito 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 Minguem 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 Ninguém Desde a Desde a Desde a Desde a Leva Leva Jornal 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 Menção Menção Quadrinho Quadrinho Tímido 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 Vários Vários Degrau Degrau Muito 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 Minguem 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 Desde a Desde a Calma 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 Saco 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 Tamanho 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 Frustrar 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 Aranha 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 Sujeito Sujeito Trabalhos 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 Dicionário 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 Significar 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 Envergonhado 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 Calma Calma Saco 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 Tamanho Tamanho Frustrar Aranha 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 Sujeito Sujeito Trabalhos 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 Dicionário 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 Significar 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 Envergonhado 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Guia 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Filme 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 Reclamar 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 Martelo 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 Exceto 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Público 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 Mau 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 Por aí Por aí Guia 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 Por favor Por favor Por favor Filme Filme Reclamar 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 Martelo 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 Exceto 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 Faixa de pedestre FAIXA DE PEDESTRE PÚBLICO PÚBLICO MAU MAU LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM RETORNA 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 ASSUSTADO 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 IGNORAR 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 RAPIDO 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 ERTS 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 LIDAR COSTA 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 LER 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 Lir Seco 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 Lidar com Lidar com Retorna Retorna Assustado Assustado Ignorar Ignorar Rápido Rápido Estes Estes Ouvir Ouvir Costa Costa Ler Ler Século Século Décima Primeira Décima Primeira Décima Décima Primeira Aldeia 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 Linha 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 Golpe 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 Cava 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 Pesado 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 Perigoso 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 Língua 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 Areia 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 Espero 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 Décima Primeira Décima Primeira Aldeia 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 Linha 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 Golpe Golpe Linha Kava Kava Linha Linha Cava Linha Língua Areia Areia Espero Espero Espirrar 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 Ruze 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 Desenhar 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 Deixei 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 CONSERTAR CONHECER ACEITA ESTAÇÃO ACADEMIA 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 SOLITÁRIO 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 ESPIRRAR ESPIRRAR RUDE RUDE DESENHAR DESENHAR DEIXEI DEIXEI CONSERTAR CONSERTAR CONHECER 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 ACEITA 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 ESTAÇÃO 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 ACADEMIA 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 SOLITÁRIO SOLITÁRIO SOLO 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 DROKE 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 Troca Preencher 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 Silencioso 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 Claramente 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 Acidente 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 Gritar 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 Dor 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 Vela 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 Ainda 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 Suave Suave Troca 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 Preencher 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 Silencioso 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 Indus Clarão Claramente 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 Acidente 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 Gritar 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 profit Dor Dor. Dor. Vela. Vela. Ainda. Ainda. Classe. 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 Graduado. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Poema. 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 Objetivo. 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 Lavanderia. 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 Primeiro. 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 Primeiro Tal 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 Cozinha 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 Classe Classe Graduado Graduado De várias De várias Desenho animado Desenho animado Poema Poema Objetivo Objetivo Lavanderia 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 Primeiro Primeiro Tal Tal Cozinha 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 Escalar 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 Que Fez Frequentemente Frequentemente Casar 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 Cidade 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 Unha 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 Poeira 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 Basketball 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 Descasca 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 Machucar 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 Prémio 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 Escalar Escalar Frequentemente Frequentemente Casar Casar Cidade Cidade Unha Unha Poeira Poeira Basketball Basketball Descasca 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 Machucar Machucar Prémio Prémio Comparecer 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 Corrida 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 Diferença, 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 movimento, 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 movimento. Honesto. 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 Favorito. 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 Passado. 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 Cuidado. 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 Ambos. 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 Sobre. Comparecer. Comparecer. Corrida. Corrida. Diferença. Diferença. Movimento. Movimento. Honesto. 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 Favorito. 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 Passado. 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 Cuidado. Cuidado. Ambos. Ambos. Sobre Sobre Levantar 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 Com fome Com fome Com fome Murciaria 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 Delicioso 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 Aventura 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Dentro 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 Grossoeiro 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 Pensar 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 Levantar, levantar, com fome, com fome, com fome, morciaria, morciaria, delicioso, delicioso, aventura, aventura, um mercado, um mercado, dentro, grosseiro, grosseiro, pensar, pensar, importante, importante, parece, 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 gravata, 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 torne, 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 servir, 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 cupa, 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 pieg, 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 ocultar, 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 dar dar helicóptero 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 desejo 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 parece parece gravata gravata tor tor servir 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 culpa culpa pegue pegue ocultar ocultar dar dar helicóptero 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 desejo desejo deitaes 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 Placa Divididos 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 Porquê? 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 Esperar 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 Balanço 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 Greve Sempre 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 Capitão 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 Deitar Deitar Placa Placa Dividir Dividir Porquê Porquê Esperar Esperar Balanço Balanço Lançar Lançar Greve Greve Sempre Sempre Capitão 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 Através 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 Lágrima 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 Piloto 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 Cultar 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 Medo 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 Introduzir 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 Sombrio 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 Moderno Moderno Parabens 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 Banho 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 Através Através Lágrima Lágrima Piloto Piloto Clutar Clutar Medo Medo Introduzir Introduzir Sombrio Sombrio Moderno Moderno Parábans Parábans Banho Banho Difícil 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 Acordado 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 Amarbo 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 Oposto 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 Dedo Dedo Amigáveis 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 Em breve, em breve, em breve, em breve, até, até, até. Até, cronograma, 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 mover, 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 difícil, difícil, acordado, acordado, amarbo, amarbo, oposto, 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 dedo, dedo, amigáveis, 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 em breve, em breve, em breve, até, até, cronograma, 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 mover, mover, vestem, 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 escapar, 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 universidade, 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 bolha, 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 BOLHA CONTUNDENTE 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 MARAVILHA 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 QUALQUER 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 ESPAÇO 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 estilista 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 além disso além disso além disso além disso vestem vestem escapar escapar universidade universidade bolha bolha contundente contundente maravilha maravilha qualquer 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 espaço espaço estilista 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 ensolarado encontro 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 chateado 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 nervoso 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 metade 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 Confundir 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 Passar 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 Trimestre 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 Mais distante Empresa 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 Ensolarado Ensolarado Encontro Encontro Chateado Chateado Nervoso Nervoso Metade Metade Confundir Confundir Passar 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 Trimestre Trimestre Mais distante Mais distante Mais distante Empresa Empresa Crescerem 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 Próprio Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Pausa 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 Restaurar 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 Somente 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 Guarda-chuva 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 Escolher 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 Legal 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 Isto 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 Crescer Crescer Próprio Próprio Alguma coisa Alguma coisa Pausa Restaurar Restaurar Somente Somente Guarda-chuva Guarda-chuva Escolher Escolher Legal Legal Isto Isto Impostar 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 Filar 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 Quer 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 Louco 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 Excitar 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 Mordida 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 Tradicional 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 Geleia 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 Óleo 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 Friado 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 Emprestar Emprestar Filar Filar Quer Quer Louco Louco Excitar Excitar Mordida Mordida Tradicional Tradicional Geleia Geleia Óleo Óleo Friado 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 Por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, só, só. Só, só, trancar, 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 sangue, 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 empurrade, 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 nós, 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 de praia, de praia, de praia, de praia, bastante, 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 qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, favor, favor, por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, só, só, trancar, 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 sangue, sangue, empurrade, 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 nos, de praia, De praia Bastante Bastante Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Forma 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 Ambulância 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 confortável selva 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 durante 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 agência dos correios 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 Pente Contra 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 Palácio 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 Duas vezes Duas vezes Forma Forma Ambulância Ambulância Confortável Confortável Selva Selva Grande Grande Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Pente Pente Contra 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 Palácio 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 Casal 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 Brato 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 Do que? De qualquer forma. Discurso. Discurso Puxar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Mente 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 Fania 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 Senyorita Senyorita Casal Casal Barato 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 Do que? Do que? De qualquer forma De qualquer forma Discurso Discurso Puxar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Mente 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 Falha 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 Meio Meio Maio 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 Estranho 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 Giral Dinosauro Dinosauro Briente 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 Discutir 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 Tornar-se 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 Esqueço 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 Partida 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 Vai 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 Maio 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 Estranho Estranho Giral 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 Dinosauro 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 Brilhante 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 Dinosauro 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 Tornar-se. Esqueço. Esqueço. Partida. Partida. Vai. Vai. Recusar. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Toss, tos, 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 solo, 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 solo. Construir, 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 Famoso, Famoso, Famoso. Bekotz. 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 Batata. Batata. Ódio. 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 Recusar. Recusar. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Tosse. Tosse. Solo. Solo. Construir. Construir. Famoso. Famoso. Tc penis. Vou p свariam ebloeni. Taquatz. Renteras. Faisna. Tangents. Faisna. If not asmentià. Faisna. Ecclesy. Capturibui. Portalgum. Bananas. Entra. ÓDIO FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ SEIS TU SEIS TU SEIS TU SEIS TU GARAGEM 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 CRIO 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 ARRUMADO 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 LADRUMADO 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 COM UM OURO COM UM OURO COM UM OURO COM UM OURO MAGNÉTICO 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 PASSATEMPO 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 BAXO 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 FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ SEIS TU SEIS TU BARGAGEM 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 CRIO CRIO ARRUMADO ARRUMADO LADRUMADO Ladra-o, com um ouro, com um ouro, com um ouro, magnético, magnético, passatempo, passatempo, baixo, baixo, presente, 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 em dobro. Em dobro, em dobro, em dobro. Que, 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 o. O, o. O, o. Oceano. 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 Ancho. 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 Rocha. 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 Rocha Voa 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 Respeito 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 Encontrar 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 Presente Presente Em Dobro Em Dobro Que Que O O Oceano Oceano Anjo Anjo Rocha Rocha Voa Voa Respeito 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 Encontrar Encontrar Estrangeiro Estrangeiro-me Estrangeiro-me Mesa 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 Jovem Faculdade 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 Outro 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 Lado Fora Venda 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 Ves ihm Vesbol 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 Corrigir A maioria A maioria A maioria A maioria Estrangeiro Estrangeiro Mesa Mesa Jovem Jovem Faculdade Faculdade Outro Outro Lado Fora Lado Fora Venda Venda Vesibol Vesibol Corrigir Corrigir A maioria A maioria A maioria Recioso 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 A medida A medida A medida Entrar 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 Computador 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 É sim, é sim, é sim, é sim. Maio Gaño Ganho Compreendo 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 Recioso Recioso A medida A medida Entrar Entrar Rapidamente Rapidamente Computador Computador O suficiente O suficiente Assim 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 Meio 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 Ganho 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 Compreendo Compreendo Preferir 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 Diferente Gatinho 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 Olavo 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 Trazer 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Pessoa 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 Compartilhar 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 Pared 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 Castelo 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 Preferir Preferir Diferente Diferente Gatinho Gatinho Ao lado Ao lado Ao lado Trazer Trazer Armário de roupa Armário de roupa Pessoa Pessoa Compartilhar 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 Pared 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 Castelo Castelo Contar 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 Nunca 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 Nunca. Peça. 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 Manter. 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 Vizinho. 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 Prática. 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 Museu. 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 Sentar. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Morto. 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 Contar. Contar. Nunca. Nunca. Peça. Peça. Manter. 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 Vizinho. Vizinho. Prática. Prática. Museu. Museu. Sentar. Santar. Cópia de. Cópia de. Morto Morto Valioso 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 Inteligente 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 Cedo 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 Trabalhos 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 Barulhento 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 Coragem 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 Momento 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 Lago 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 Ilha 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 Valioso 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 Inteligente Inteligente Cedo 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 Trabalho 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 Parulhento Parulhento Coragem 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 Ilha Porquê? Porquê? Remédio 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 Tesouro 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 Terrivel 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 Sétimo 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 Qual Potes 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 Aluno 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 Entre. Diariamente. 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 Brilho. 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 Remédio. Remédio. Tesouro. Tesouro. Terrível. Terrível. Sétimo. Sétimo. Qual. Qual. Pote. Pote. Aluno. Aluno. Entre. Entre. Diariamente. Diariamente. Brilho. Brilho. Explicar. 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 Pertencer. 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 Onde? 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 Osso. 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 Devo. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Conter 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 Criança 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 Lenço 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 Explicar Explicar Pertencer Pertencer Viagem Viagem Onde? Onde? Osso Osso Devo 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Conter Conter Criança 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 Expressar Engenheiro 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 Xadrez 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 Certo 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 Preguiçoso 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 Banheiro 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 Entrada 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 Croa 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 Chinês 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 Pressa 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 Expressar Expressar Engenheiro Engenheiro Xadrez 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 Banheiro Entrada Entrada Coroa Coroa Chinês Chinês Presa 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 Presa